O Sapezal é imprevisível, o Sapezal começou melhor, pressionando O impressionante também foi a presença do público Pois é Assim, a gente que é do Rio de Janeiro, há muito tempo nós não víamos Neviando na situação, mas... Só vê esse ataque aí, Pretão na trave! Sete minutos pra acabar o primeiro tempo do jogo Marcação do Pretão O Diogo recuperou, mas ele já perdeu em sequência Luan A bola vai ganhando por 1x0, vai gastando tempo Pretão, grande! Tentou escapar e conseguiu Olha a abertura, bigode! Travado pelo Ezaú! Uma bola de... Pela ADS Valeu irmão, tamo junto, tá registrado Olha o Pepe, o Trevenzole que tá em quadra aí A abertura não saiu tão legal assim, vai sobrar com o Biel Pro Bruninho, pro Biel Engatilhou, Biel Foi travado Na insistência, Trevenzole De jogo, vamos ver esse lance aí Biel arriscou E ele foi! Ezaú Abriu pro Biel Lucão no... Devolveu, Biel A opção pelo meio do Luan Marcação em cima dele do Pepe Marquinhos voltou pra bola Marquinhos... Não pode perder essa bola nem de novo Aí não pode O GOK! O GOK!